Kika não para, ah, mou, joga na cara, ah, mou, sozinha em casa, já vou, possui de presente, rou, rou, Kika não para, ela joga na cara, rebola, não para, rabo, E aí, os amigos já perdeu, e quem você vai votar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, quem não levanta a mão, já sei onde ela tá, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, Poxa! 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 Satisfação, fruta, aqui você vai pro chão, você tem que entender que não aguenta o calibre, Se eu sou livre, isso eu sou colibre, camisa do faqui não é ficção, você só rima o que não vive, Aê! Então você vai pazar tchuj, porque com certeza mano, quem não vai correr é igual o Bot, Cê tá de pochete, mano, você é moleque Então cê tá trazendo suas drogas junto e o coach Mas não ligo pra isso, você não rima bem Você não convém, cê tá ligado No improvisado, cê não rima bem, eu já deixei isso certificado Vê com nóis, vê com nóis, família E aí, falou que cê tá trazendo droga pra batalha Que tipo de amizade você é você, louco? Solta o beat pra nóis, Altinho Aê, 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 aê Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o que cês querem ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Eu não canto que eu não vivo na displicença Droga nos contos, cê usa o high card, quem canta é só referência Eles que não vivem em cima do karma Paga de traficante, mas nunca pegou na porra de uma arma Isso que é foda, Taurus que lucra Cê tá entendendo, truta, se liga Só que poesia, nóis não aluga, tiozão Cê tá ligado na quebrada Tá me acusando do doze, falso acusador Morre na paulada Entende, moleque, eu na madeirada GRM, chega pesado, moleque, se liga E manda na madrugada, lua cheia Clareia as ruas do capão Só que o GRM clareia na luz da escuridão É isso Barulho para quem gostou da rima do Clive Barulho para GRM O GRM terminou, recomeça, solta o pitch pra nós Dá um passo pra frente rapaz Fechar o perímetro, fechar o perímetro vocês também Puxa e vem, puxa e vem O canal foi bom? Tão bom Batalhado terminou, sou a corante com o tang O que cês querem ver? Sangue! Batalhado terminou, sou a corante com o tang O que cês querem ver? Sangue! Vô, 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 vô Aê, aê, aê Sempre cantei o que eu vivi Cê tá ligado moleque, esse é o dilema Não sou ator que lucra com a morte do menor Com a porra do ator, são dentro do cinema Tipo a Leda Candelária Cê tá ligado moleque, se liga, eu mando no fato Quem morreu foi o Arlanda Candelária Quem ficou rico foi o mano, última parada, o 7 e 4 Cê tá ligado moleque, se liga, agora vou mandando no fato GRM chega, quer nota fiscal O freguês, mas é banco, eu mando o extrato Mas é nem é de tomate Cê tá entendendo moleque, se liga, pode chamar o GAT GRM chega moleque, pesado, bolado A rima que tá no engate Cê falou até de calibre Cê tá ligado moleque, se liga, agora você finge Você fala até de calibre Você não me engana, nem se chamar R15 É isso, aê Mão pra cima, puxa a vibe Levanta a mão geral, geral, geral Levanta a mão geral, geral, geral Solta o bicho pra nós Isso é rodar de freestyle TDL e vamo além Cola termina o que é game Cola termina o que é game Isso é rodar de freestyle TDL e vamo além Cola termina o que é game Cola termina o que é game E tem trem Uou, 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 uou Não é 134, não é truta, te bato Você tá ligado, cê apanha, é 100k Não é 94, é 97 Eu rimando, sabe que o pack voltou Tio, você não rima bem Tio, você não convém Essa aqui é a fita Fala de calibre, né mano Com certeza mano, você vai rimar Agora não complica, não Ele fala de várias fitas Que não complica, cê sabe, pode pá Tio, claro que cê não canta o que cê vive Cê canta o que você quer olhar Em ninguém, vai olhar Cê tá ligado parceiro, estou ramelar Vai, cê tá ligado lá Foda-se, parabéns, ganhou o ramelar Ai, ai, ai Barulho pra essa batalha, fome já Uou Barulho pra quem gostou da rival do GRM Uou Barulho pra Clive Uou GRM passando, certo Que cuidado Que cuidado